Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Porque a equipe pré-estratégia que nós traçamos agora é muito importante. Não sei se vocês sabem ou sentem que a equipe tem um duplo efeito positivo. Porque você se sente bem ao apoiar e você se sente bem quando tem apoio. E isso faz um clima positivo. Para Alfredo e para mim, é importante que cumpras com quatro características para formar parte da equipe. É importante que você cumpra com quatro características para fazer a sua equipe. Um, ser ambicioso. Dois, estar buscando algo mais. Três, estar aberto para aprender. E quatro, ser honesto. Eu sei que você é honesto, por isso você está aqui. E se você tem uma das outras três características, com isso é suficiente. Com isso é suficiente. Porque o outro, você construiu através do sistema. Porque as outras coisas você constrói através do sistema. Tens que perguntar-te todos os dias. Você tem que se perguntar todos os dias. Como você pode se comprometer para construir-se. Como você pode se comprometer para construir-se. E dessa forma construir a sua equipe. Te vou platicar algo, uma estatística da NASA. Eu vou passar para vocês uma estatística da NASA. Quando lançaram um coete. Quando lançaram um foguete. Só um 8%. Somente 8%. Se controla. Se controla. O 92%. 92%. Se corrige no voo. Se corrige durante o voo. Se você ouve isso, você diz, que medo. Se você vê isso, você fala, que medo. Mas isso é a vida diária. A verdade é que você não controla nada. Você só pode controlar as suas ações e o seu trabalho. Eu te pido que todas as mañanas. Assim como você faz a sua rotina. Sua leitura. As suas afirmações. Seus compromissos. Te perguntas, que compromisso posso fazer hoje para a sua equipe? Você se pergunta também, que compromisso você pode fazer hoje com a sua equipe? Com muito pouco tempo, você pode fazer muito. Com pouco tempo, você pode fazer muito. Você pode fazer um contato novo. Você pode fazer um contato novo. Você pode fazer uma chamada. Você pode fazer uma chamada. para aumentar a sua faturação. Na minha bolsa. Sempre traigo o CB2. Só por trazê-lo na minha bolsa. Em dezembro passado. Foi incrível o que vendi. Foi inacreditável o que aconteceu. Sem vender. Me explico? Sem vender. Vou explicar. É a dizer, eu não fui a buscar clientes. Eu não fui buscar clientes. Mas sempre estou falando dos produtos. E sempre ofereço uma solução. Uma das minhas irmãs. Que nunca me comprava nada. Que nunca comprava nada de mim. Manchou uma chamarra, um saco blanco. Blazer. Manchou um casaco, um blazer branco que ela tinha. E lhe ofereci em seguida o SA8. E em seguida eu ofereci para ela o SA8. Por supuesto, agora é a minha cliente. É claro que agora é a minha cliente. Porque sempre tem que oferecer soluções. Soluções para emagrecer. Soluções para emagrecer. Isso eu aprendi ayer. Isso eu aprendi ali. Ontem. Ayer? Ayer. Ontem. Bueno. E quatro pontos que podem ajudarte a comprometerte. E quantos pontos podem te ajudar para... E quais os pontos que podem te ajudar a se comprometer? O primeiro é proibido suponer. Primeiro. É proibido supor. É uma regra de ouro para Alfredo e para mim. É uma regra de ouro para Alfredo e para mim. As interpretações são muito perigosas. As interpretações são muito perigosas. Eu pensei que tu decías. Eu pensei que você dizia. Ou ele acreditou que queria me dizer. Isso é delicado com os aplausos. É incrível como... Quando falas com um downline. É incrível quando você fala com um downline. E depois você pergunta para ele. Me diz o que eu te disse. Às vezes parece que falamos outro idioma. Por isso não pode se interpretar. Não tem que supor. Tem que falar diretamente sempre. O segundo ponto é não tomar nada personal. Segundo ponto. Não tomar nada como pessoal. Cada um de nós. Opinamos. Opinamos de acordo com as nossas perspectivas. Nós opinamos sobre as coisas de acordo com as nossas perspectivas. Vou dizer algo que pode doer, mas é certo. Eu vou dizer alguma coisa que pode doer, mas é certo. Sua opinião é só uma opinião, mas não necessariamente é a verdade. A sua opinião é uma opinião, mas não necessariamente é a verdade. E somos sempre um espelho para os outros. E nós sempre somos um espelho para os outros. Quando algo não te gosta de outra pessoa. Quando alguma coisa você não gosta de outra pessoa. Pregúntate se não é algo que tu tens. Se pergunte se não é alguma coisa que você tem. Sim, me explico? Estou explicando? O outro está refletindo alguma coisa que você não gosta, que você tem. Por isso nunca tem que juzgar. Por isso você não pode julgar. Terceiro, emplea bem as suas palavras. Terceiro, coloque bem as suas palavras. Nós sabemos aqueles que temos tempo no negócio. Que as nossas palavras creem. Que as nossas palavras creem. Nossas palavras creem. Creem pensamentos e creem ação. Criam pensamentos, criam coisas. E tem que usá-las para se construir. E para construir aqueles que te rodeam no seu grupo. Que te rodeam. Talvez alguns já tenham estudado na escola o efeito Pygmalion. Pygmalion é um personagem da mitologia griega. E o efeito Pygmalion é quando as expectativas de um grupo em relação a uma pessoa são tão fortes que modificam a sua conduta e então se cumpre a crença. São tão fortes que então mudam a sua conduta, a conduta da outra pessoa e alteram a sua crença. Por exemplo, se tu lhe dizes a uma pessoa. Por exemplo, se você diz a uma pessoa. Que bonito te vistes. Que bonito, que bem que você se veste. A próxima vez que essa pessoa me vea. Se vai preocupar por estar bem vestida. Porque não quer baixar sua imagem. Porque ele não quer diminuir a sua imagem. Se tu dizes um plano. Se você mostra o plano. E dizes, bueno, eu vou dar o plano, mas a verdade é que não acho que entre. Bom, na verdade eu vou mostrar o plano, mas eu não acredito que vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Se você acredita num downline que nunca vai fazer o negócio a sério. Nunca o vai fazer em sério. Ele nunca vai fazer em sério. A edificação. A edificação. É construir a pessoa com palavras. É construir a pessoa com palavras. Engrandecê-la. E então ela vai se esforçar para chegar e se manter nessa imagem. Essa é a força das palavras. Isso é a força das palavras. Quarto. Faz sempre o máximo que puedas. Então, portanto, faça sempre o máximo que você puder. Bajo qualquer circunstância desde onde estes. Sob qualquer situação em que você esteja. Esforçar-se ao máximo te faz ser produtivo. Esforçar-se ao máximo te faz ser produtivo. Você sempre pode fazer alguma coisa boa. E isso vai repercutir favoravelmente. Se você tem gripe. Se você tem gripe. Se você tem gripe. A lo mejor. Lo máximo que puedes fazer. É cuidar-te em casa. É. Se você tem gripe. O máximo que você pode fazer é se cuidar em casa. E isso te vai ser produtivo ao dia seguinte. E isso também vai ser produtivo para você no dia seguinte. Se você não se sente bem um dia. Se você não se sente bem um dia. Faça uma chamada para um dos seus downlines. A ação. Sempre vai te levantar. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Este é um negócio de repetição. Este é um negócio de repetição. E quanto mais você repetir. Melhor sai para você. A primeira vez que me convidaram para um seminário. Alfredo já era diamante. Em um rato lhes cuento. Um pouco mais. Daqui a pouco eu conto para vocês. E eu não queria subir. E eu não queria subir. As primeiras vezes. As primeiras vezes. Estava tão nervosa. Eu estava tão nervosa. Que queria vomitar. Que queria vomitar. E ademais. A Alfredo lhe ia muito mal. E ainda mais. Para o Alfredo a coisa ia mal. Estava estranho. Porque eu lhe dizia que eu porque tinha que falar. Então eu falava assim para ele. Por que eu tenho que falar? É o seu negócio. É você que fez o negócio. O seu. Não é o meu. Não é meu. Isso eu dizia há muito tempo atrás. Mas a repetição. Hace que tomes confiança. Faz você tomar confiança. Tengo um grande compromisso com vocês. Tengo. Tengo um grande compromisso com vocês. Para deixar uma semelha. Para deixar uma semente. Para a meta de 20 diamantes. Para a meta de 20 diamantes. Mas agora eu não estou nervosa. Porque é um serviço para vocês. Porque é um serviço para vocês. Quero falar também de um equipe muito importante. Quem você acredita que é a sua primeira equipe nesse negócio? Quem? Quem? Exato. Você mesmo. Por isso eu comecei falando de você se construir. Quem é a segunda pessoa da sua equipe? Sua pareja. O seu cônjuge. Seu parceiro. Não sei se aqui também passe. Não sei se aqui também acontece. Mas nem sempre o parceiro. É algo. Bom, é o mais importante depois de você. Sim, é a pessoa mais importante depois de você. Para que este negócio funcione. Para que este negócio funcione. Eu te invito a que repasses os quatro pontos que te di. Eu te invito. Para que você repasse os quatro pontos que eu passei para vocês. E que o apliques também a la pareja. E que você aplique também ao seu parceiro. Já não o vou repassar agora. Eu não vou repassar agora. Vou complementar outros pontos de la pareja. Vou complementar com outros pontos para o parceiro. Quando tu vives em um mundo tradicional. Quando você vive num mundo tradicional. Os dois. Cada um tem o seu trabalho. E se vê em as noites. E se encontram de noite. Ou talvez ele é o que trabalha. Ou quem sabe ele trabalha. Ela está em casa. Ela fica em casa. Com os filhos. Com os filhos. E te veja em la noite. E também se vê em a noite. Eu vi depois do Open. Que a vocês gostam muito de sair de noite. São mais alegres que os mexicanos. Muito mais alegres. Vocês são muito mais alegres que os mexicanos. Muito mais. Por isso são a minha segunda equipe no futebol. Por isso são a minha segunda equipe no futebol. Já comprei a minha camiseta. Já comprei a minha camiseta. Então, talvez o esposo ou quem se vai trabalhar. Depois vai e toma uma copa de vinho, uma cerveja. E depois sai e vai tomar um copo de vinho, uma cerveja. E depois vai para casa. Só para dizer, boa noite, estou cansado. E isso faz com que muitas vezes os caminhos se dividam. Até certo ponto é fácil viver assim. Porque só estás muito poucas horas juntos. Porque você fica muito poucas horas junto com seu parceiro. Nesse negócio. Se acentuam as diferenças. Se descobrem medos. Uno está vulnerável. A gente fica vulnerável. A convivência de tantas horas é difícil. A convivência de muitas horas é difícil. Eu estou com o Alfredo 24 horas por dia sem descanso. Eu estou com o Alfredo 24 horas por dia sem descanso. Mas nós passamos muito bem. Porque nós aprendemos que estamos casados com o nosso oposto. Alfredo é muito impulsivo. É muito sonhador. Muito sonhador. Muito prático. E sempre usa a razão. Eu sempre uso o coração. Tenho os pés no chão. E sou muito cautelosa. E sou muito cautelosa. Muito cuidadosa. Mas aprendi dele. E espero que ele tenha aprendido alguma coisa de mim. E aprendemos que o enriquecedor é juntar as experiências dos dois. E aí sim você começa a trabalhar em equipe. Há um escritor nos Estados Unidos. Que diz. Aunque você não o creia. Mesmo que você não acredite. Há alguém que quer estar com seu marido. Há alguém que quer ficar com seu marido. Quando você se enfoca nas coisas fortes. A sua equipe começa a funcionar. Não se enfoque nas fraquezas. Conforme avances no negócio. Essas fraquezas vão desaparecer. Enfoque-te nas fortalezas. E foque nas coisas mais fortes. E não se esqueça que você não pode controlar. Assim que não gera expectativas. Podes platicar. Você pode praticar. Acerca das metas e objetivos. E que caminho vai tomar cada um para chegar lá. Les vou dibujar algo. Aqui se diz jeans. Jeans. Este é o homem. Este é o homem. Esta é a mulher. Esta é a mulher. Aqui há uma tienda. Aqui tem uma loja. Aqui estão os jeans. Aqui estão os jeans. Aqui há sapatos. Tem sapatos. Aqui há bolsas. Bolsas. Cinturões. Cintos. Tudo o que tem em uma loja. O homem vai para a loja. Toma os jeans. Pega os jeans. E em 10 minutos está fora. Em 10 minutos está fora da loja. A mulher. Vai aos jeans. Vai lá onde está o segundo jeans. Mas antes ela para nos sapatos. Nas bolsas. Nas bolsas. Nas joias. Tudo o que tem na loja. Hora e meia depois está fora. Depois. Uma hora e meia depois ela está fora. Mas comprou a mesma coisa. Entrou na mesma loja. E saiu da mesma loja. O caminho não foi o mesmo. O objetivo sim. O objetivo sim. Somos muito diferentes homens e mulheres. Mas somos um perfeito complemento. Por isso tem que se comunicar muito com seu parceiro. Se logras fazer um compromisso para coordenar esforços. Se você lograr fazer um compromisso para juntar os esforços. Então serás mais eficiente. Então você vai ser mais eficiente. Porque aprendes para que é bom ele e para que é boa você. Você vai aprender para que ele é bom e para que você é bom. Talvez eu contato. Talvez ele dá o plano. Quem sabe eu faço contato. Quem sabe ele dá o plano. Ou eu dou um treinamento de produtos. Ele dá um seguimento. Ou eu dou um treinamento de produtos. Ele faz um seguimento. Mas é importante que nós dois saibamos fazer tudo. Agora, não sei se acontece aqui. Mas também acontece que a sua pareja pode dizer que não. Também pode acontecer que o seu parceiro diga não. Passa? Acontece? Eu pensei que era só no México. Bom, eu tenho uma má notícia para você. É um pouco mais difícil. É mais difícil. Mas não é impossível. Não pode imponer. Você não pode impor. Só pode influenciar. Você só pode influenciar. Recuerda que só pode controlar o 8%. Não se esqueça. Você só pode controlar o 8%. Então, tómate do sistema. Assim, aproveite o sistema. E dê um tempo. Talvez você possa negociar com a sua pareja um ano. Então, e dá um tempo. Quem sabe você pode negociar com o seu parceiro durante um ano. E então mostrar resultados. E então mostrar resultados. Se você está nos CDs e no livro. Se você está nos CDs e no livro. O cambio vai ser notado. A mudança. Quando eu comecei esse negócio. Meu único upline é e foi Alfredo. Meu único upline sempre foi e continua sendo Alfredo. Eu era inauspiciável. Não me podiam auspiciar. Eu era não patrocinável. Ninguém iria me patrocinar. Alfredo fez algo muito inteligente. Alfredo foi muito inteligente. Nunca me insistiu. Nunca me pediu que hiciera algo. Nunca pediu para que eu fizesse alguma coisa. Só me dava os CDs e o livro. Só me dava os CDs e os livros. Para pedir a minha opinião. Muito inteligente. Muito inteligente. Mas ele sabia que os livros e os CDs iam influenciar sobre mim. É muito difícil não ter um upline. Agradeçam ao seu upline se está aqui. Agradeça ao seu upline se ele estiver aqui. É muito difícil. É muito difícil. Porque não tenho a quem voltear. Porque eu não tenho a quem recorrer. E quando eu estou deprimida. Não posso deprimir o meu upline. Porque é o meu marido. Então eu uso o que? Uplines do sistema. Agora já tenho uplines no Brasil. Seu parceiro deve ser sempre a sua prioridade. Debes de ser amável. Você tem que ser amável. Às vezes a última pessoa com a que somos amáveis é a pareja. Às vezes a última pessoa com a que somos amáveis é o nosso parceiro. Preocúpate por cultivá-la. Se preocupe em cultivá-lo. Isto pode soar muito romântico, cursi. Isso pode soar meio romântico, meio bobo. Mas é importante que a cada semana, a cada quinze dias. Te dê um tempo somente com a sua pareja. Você tenha um tempo sozinho com seu parceiro. Não importa a idade que você tenha. Sua pareja é o mais importante porque te acompanha todos os dias. O seu parceiro é o mais importante porque ele te acompanha todos os dias. E é testigo da sua vida. E é testemunha da sua vida. Se chega um momento que você não tem nada para conversar com ele. Pregunte-lhe qualquer coisa e te vai surpreender. Por exemplo, tu a que jogabas quando eras niño? Pergunte o que você jogava quando você era criança. O dia que eu perguntei isso ao Alfredo. Ele me deu um seminário. Ele me deu um seminário. E mais, quando você fortalece o seu parceiro. Você fica mais estável para os seus downlines. E isso é muito bom para a equipe. Não há pretexto. Não há pretexto. Nem dúvida. Nem dúvida. Nem depressão. Que não te cure o sistema. Que não te resolva o sistema. Que o sistema não resolva. Há mil exemplos. Há mil exemplos. Gente com muita preparação. Pessoas com muito preparo. Com menos preparação. Com discapacidade física. Com incapacidade física. Tudo te lo resolve. Tudo o sistema resolve. Nuestro sistema está para formar empresários. O nosso sistema está feito para formar empresários. E também existe. E também existe. Para formar uma balança. Para formar uma balança. Entre a riqueza material. Entre a riqueza material. E a riqueza de valores. Se não há valores nesse negócio. Não estamos formando bons empresários. Allá fora. Há empresários sem valores. Aqui não nos interessa. Aqui não nos interessa. Queremos formar melhores pessoas. Nós queremos formar melhores pessoas. Porque se só ofereces dinheiro a gente. Porque se você só oferecer dinheiro para as pessoas. As pessoas se cansariam. As pessoas se cansam. Muitas vezes as pessoas. Muitas vezes as pessoas. Hacem por reconhecimento. Fazem só pelo reconhecimento. O que não fazem por dinheiro. O que não fazem por dinheiro. Há muita gente. Que por pertenecer ao grupo. Há muitas pessoas. Só pelo fato de pertenecer ao grupo. Se quedam. Ficam. Não é bom que descansem muito. Não é bom descansar muito. Mas tarde ou temprano com o sistema. Puedem reaccionar. Mas cedo ou tarde com o sistema. Podem reagir. A gente precisa ser escutada. As pessoas precisam ser ouvidas. Respetadas. Respeitadas. Motivadas. Motivadas. Por isso se quedam. Por isso ficam. Quero deixarte com estas citas. Vou deixar vocês com estas mensagens. Eu falei um pouco da formação da pessoa. Eu falei um pouquinho da formação da pessoa. Para deixar o Alfredo com a formação do negócio. Porque estamos convencidos que se não formas a pessoa. Porque nós estamos convencidos que se você não formar a pessoa. Não formas o negócio. Você não forma o negócio. Mais tarde eu volto. Para falar um pouco da história. Nunca julgue ninguém. Que passe por seu caminho. Porque não sabe que peso ela está carregando. Nunca deixe de dar um plano por suponê-lo. Nunca deixe de mostrar o plano por supô-lo. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Porque alguém não te entenda. Porque alguém não te entendeu. Não faça disso nada pessoal. E desfrute muito o caminho. Muito obrigada. O meu treinamento tem três objetivos. Três objetivos. Uno. Aumentar a sua credibilidade no negócio. Dos. Aumentar em ti o propósito. Reforçar o propósito e o enfoque de lograrlo. Dois. Aumentar para você o enfoque do negócio. O propósito que você tem. E terceiro. Hablar da estratégia de como criar comunidades nesse negócio. E três. Falar de estratégias de como criar comunidades nesse negócio. Cada um é um assunto muito comprido. São 15 anos de experiência e tenho muito pouco tempo. Queria ser um especialista. Quando Almeida e Sergio e alguns aqui presentes começamos o negócio. Quando Almeida, quando os Vieiras, quando alguns de nós começamos o negócio. Não existia internet. Não existiam celulares. Para muitos de vocês que são mais jovens. A vida é outra. Incompreensível sem internet nem celulares. É como não ter controle da televisão. Você consegue imaginar uma casa sem controle remoto da televisão? Pensem. Impossível. 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 Eu vou dizer para vocês como. Na minha opinião e coisas que eu aprendi nesse negócio. Que as finanças mudaram. Mas ainda coexistem. Existem simultaneamente muitas delas. Finanças está claro o que é. Finanças está claro o que é. Todos nós somos afetados pelas nossas finanças pessoais. Quanto ganamos. Quanto ganhamos. Quanto gastamos. Quanto gastamos. E quanto ahorramos. E quanto economizamos. O Brasil é uma economia mais forte que a do México. Eu pergunto para vocês. Todos vocês poupam. Ahorram dinheiro? Não muitos. Economizam, poupam. Não muitos. 10%. Tem conserto. Isso quer dizer. Isso quer dizer. Que não tens boas finanças. Punto. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se não ahorras. Se você não economiza. Se você não economiza. Suas finanças não são boas. Suas finanças não são boas. Isso você tem que aceitar. Estamos de acordo? Estão de acordo? Agora, que tanto ahorres. Agora, dependendo de quanto você economiza. Te convierte em um ahorrador. Você se converte em um economizador. Ou em um inversionista. Ou em um investidor. É muito diferente ser um pequeno ahorrador. É muito diferente ser um pequeno economizador. Um pequeno poupador. Do que um grande investidor. E tem um outro no meio. Ele que pensa no futuro como quer viver. Aquele que pensa como no futuro ele quer viver. Quando fisicamente não pode trabalhar. Quando fisicamente ele não puder trabalhar. Este projeto. Este projeto. É a melhor opção que você tem nas mãos. É a melhor opção que você tem nas mãos. Para ahorrar. Para economizar. Sempre e quando. Sempre e quando. Controles seus gastos. Você controla os seus gastos. Mas foi indicativo. Me levantaram a mão o 10% de vocês. Mas foi indicativo. Quem levantou a mão mais ou menos uns 10% de vocês. E os felicito por estar aqui. E eu dou os parabéns para vocês por estarem aqui. Porque construir este negócio. Por quê? Construir este negócio. Construir este negócio. Significa melhores finanças. Significa melhores finanças. Vamos entendendo o propósito. Ok? Ok? Há finanças. Há finanças. De pobreza. De pobreza. Cultura de pobreza. A cultura da pobreza. Vocês me entendem? Vocês me entendem? Há gente que está dedicada quizás à agricultura em pequenas áreas. Em pequenas áreas de cultivo. Existem pessoas que trabalham na agricultura em pequenas áreas de cultivo. E desenvolveram uma cultura. E desenvolveram uma cultura. Têm valor. Têm valor. Pero financieramente é uma cultura de pobreza. Têm valor. Mas financieramente é uma cultura pobre. Entendemos? Dá para entender? Segunda. Segunda. Há finanças da classe média. De la cultura da era industrial. As finanças da classe média. Da era industrial. Vocês sabem quem é a única que queda na era industrial e que está acabando com o mundo industrial? Vocês sabem que país atualmente está totalmente mentido na era industrial e materialmente ha borrado a indústria em outros países? E acabou com a indústria de outros países? China. Correto. Mas há muitos países que agora se han convertido em distribuidores. Que se converteram em distribuidores. Estados Unidos. México. Não sei se Brasil também. Não sei se Brasil também. Roupa. Roupa. Sapatos. Sapatos. Autos. Carros. Maquinária. Equipamentos. Sistemas satelitales. Sistemas. Satelitales. De satélites. Computadoras. Computadores. Teléfonos. Telefones. São chinos. São todos chineses. Certo? Certo? Brasil é uma grande potência industrial. Brasil é uma grande potência industrial. Muito acero. Muito acero. Muito acero. Muito grande nisso. Muito importante. Muito importante. Pero essa é a era industrial. Isso é da era industrial. Muita gente vai perder seus trabalhos nessa era industrial. Estão de acordo ou não? Muitas pessoas vão perder o seu trabalho nesta era industrial. Essa é a cultura da era industrial. Não é boa opção financeira. Não é boa. Boa opção financeira. Não é uma boa opção financeira. É o que a maioria da gente chama de emprego. Muita gente chama de emprego. Assim é. A outra é a classe média do crédito. A outra é a classe média do crédito. A cultura do crédito. A cultura do crédito. Está entre a industrial e a do crédito. Está entre a industrial e a do crédito. Que é o que querem os bancos? Que que fazem os bancos? Como calificas para um crédito? Como é que você se qualifica para obter crédito? Com um trabalho. Um trabalho. Del qual podam tomar o seu dinheiro. Do qual eles possam tomar o seu dinheiro. Com relativa segurança. Com relativa segurança. Certo? Certo? Essa é a cultura do crédito. Essa é a cultura do crédito. Terrible. É terrível. Mas cada vez é maior e maior. Mas cada vez é maior e maior. Por isso não há ahorro. Por isso? Não há ahorro. Não tem poupança. A outra é a cultura do confort. A outra é a cultura do confort. Llamemos a cultura corporativa do confort e do status. A cultura corporativa do confort e do status. Estou ponendo en líos aqui a Tito. Que é a cultura do status? Que que é a cultura do status? O status vem de status quo. Não me molestem. Não me incomodem. Estou bem. Me vejo bem. Me visto bem. Viajo bem. Viajo bem. E corporativa e socialmente. E corporativa e socialmente. Estou bem. Eu estou bem. O status. Não há movimento. Não há movimento. Não me delata. Não me molestem. Não me incomodem. É a cultura corporativa do status. São ou não os mais difíceis de auspiciar. São aqueles mais difíceis de a gente patrocinar. Ou não é. Eu era um. Depois eu digo para vocês um pouco mais. E há outra cultura que é a cultura do poder. O poder econômico em uma só pessoa. Piramidal. Piramidal. É muito forte econômicamente. É muito forte econômicamente. Mas não há liberdade. Não há liberdade. Não há liberdade. O poder. O poder. Te vincula continuamente com as fontes de ingresso. Vincula você continuamente com as fontes de ingresso. E está o último aspecto cultural e financeiro. A atual. A atual. A que vocês estão aprendendo. Aquele que vocês estão aprendendo. Por a que eu he vivido há 15 anos. E aqui eu já estou vivendo há 15 anos. A pesar de muitos problemas. Como mencionava a Regina. Apesar de muitos problemas. Como mencionou a Regina. É a cultura financeira da liberdade. É a cultura financeira da liberdade. As redes. E a multiplicação ou duplicação. E a multiplicação e duplicação. Em poucas palavras. Em poucas palavras. Em poucas palavras. Se vocês aceitem ou não. Se vocês aceitem ou não. Estão vivendo. Estão vivendo. Na era da informação. Na era da informação. De as redes. Das redes. E da duplicação. E da duplicação. Aunque não o creas. Ainda que você não acredite. Você vai estar trabalhando dentro destas tendências. Que eu vou explicar agora. Você vai estar trabalhando dentro destas tendências. Que eu vou explicar agora. Aunque não estés neste negócio. Ainda que você não esteja no negócio. Já eres uma comunidade de alguém. Você já faz parte da comunidade de alguém. Agora eu vou explicar porquê. E por que te convém estar dentro desta comunidade. Todas as culturas ou finanças de las que falei. Coexistem. Mas uma pessoa. Um agricultor. Com apenas aquela informação. Pode ser diamante neste negócio. Como é isso? Como muda de finanças agrícolas. Ou finanças de supervivência. A finanças de prosperidade. Como mudar de finanças agrícolas. De sobrevivência. Para finanças de prosperidade. Isso não é a informação. Isso é o que faz a informação. Isso. Não é a era da informação outra vez. De novo estamos na era da informação. Às vezes quando nos dizem que estamos na era da informação. Nós nos perdemos. Às vezes quando nos dizem que estamos na era da informação. Nós nos perdemos. Nós não sabemos como se concreta isso em dinheiro. Nós não sabemos como se transformar isso em dinheiro. Eu te garantizo. Eu te garanto. Que se um de vocês neste seminário. Uno. Solamente um. Que somente se uma pessoa que está aqui no seminário. Toma as ideias e o exemplo e o entusiasmo de hoje. Toma isso como exemplo e aplicar o que aprender hoje. Em menos de três meses. Em menos de três meses. Pode ter um seminário o dobro deste tamanho. Pode ter um seminário com o dobro deste tamanho. Se sabe aplicar o que são as finanças da era da informação. Se souber aplicar o que são as finanças da era da informação. E aceita esta cultura. E aceita essa cultura. E olvida e desaprenda outras culturas. E esqueça. E desaprenda das outras culturas. É muito difícil mudar. É muito difícil mudar. Mas você não imagina o potencial que você tem nas mãos. Miren. Atualmente vocês conhecem Yahoo ou Google. Yahoo? Yahoo. Yahoo o conhecem. Ah, vocês conhecem o Yahoo? Que tipo de nome é isso para uma empresa? Estou criticando. Que tipo de nome é isso para uma empresa? Yahoo. Yahoo. É um grito americano. Yahoo! Del caballo, de los cowboys. É um grito que os americanos usavam para atiçar os cavalos, os cowboys. Mas esse muchacho. Mas esse rapaz. Aos 25 anos. Aos 25 anos. Criador de Yahoo. Criador do Yahoo. Que realmente em americano se diz Yahoo. Como os americanos falam Yahoo. Nada sério. Nada sério. É multimilionário. É multimilionário. 25 anos. 25 anos. Que tem de diferente? Que que tem de diferente? Sua forma de pensar. Sua forma de pensar. Não é da era industrial. Não, não é da era industrial. É diferente. É diferente. Que fazem as comunidades deste negócio? Que fazem as comunidades deste negócio? Actualmente nos Estados Unidos. Atualmente nos Estados Unidos. E no México. E no México. Aplicando uma estratégia deste tipo de negócio em comunidades. Aplicaram o tipo de estratégia deste negócio nas comunidades. Estão fazendo milionários cada mês. Estão fazendo milionários a cada mês. Gente entre 30 e 35 anos. Pessoas entre 30 e 35 anos. Por que? E são todos engenheiros. Por que? São todos engenheiros. Ou profissionistas. Ou profissionais. Que já tinham uma educação especial. Já tinham uma educação especial. E de repente milionários neste conceito. E de repente milionários neste conceito. Interessa para vocês? Não o negócio. Cambiar. Não o negócio. Mudar. Esse é o negócio. Cambiar. Esse é o negócio. Mudar. Mudar o pensamento. E esse é o meu desafio de hoje. Vou explicar. Estas são as três tendências que independentemente de você fazer este negócio ou não. Vais terminar trabalhando para elas. Você vai acabar trabalhando para eles. Queras ou não. Você queira ou não. Assim é. Queras ou não. Você queira ou não. Número um. Número um. Internet. Internet. Um negócio que se opera por internet. Um negócio que se opera pela internet. Tinha um bom sintoma. Tem bom sintoma. Já mudou a sua cultura. De interactuar comercialmente com seus clientes. Para interagir comercialmente com seus clientes. O outro obviamente é o e-commerce. Ou a facultade de fazer comercio através de internet através de franquias. O outro é o comércio eletrônico. Para fazer o comércio através de franquias. Franquias. Ok. De nada te sirve tener um sitio muito bonito de internet. De nada adianta ter um site muito bonito na internet. De nada te sirve se não tienes uma comunidade que sempre este yendo a verla. Como operar com ela. É como ter uma loja preciosa. Uma loja, uma tienda preciosa. É a mesma coisa que ter uma loja linda, maravilhosa. Com muito inventário. Com muitas coisas. Com muitas coisas. Mas sem circulação de pessoas. Internet é importantíssimo agora. O conceito de franchising é importantíssimo. O conceito de franquia é importantíssimo. E o terceiro, a distribuição de produtos. Nosso negócio está apoiado a internet. E a operação de comércio eletrônico. E temos os produtos também. Michael Dell, conhece o Michael Dell? Sabe quem é? Michael Dell diz que há três C's nos negócios. Três C's. Três C's. Três C's nos negócios. Contenido. Conteúdo. Comércio. Comércio. E comunidade. Ele explicou isso em uma conferência como essa. Agentes de negócios, a pessoas de negócios. Hace mais ou menos dez ou doze anos. Mais ou menos dez, onze anos atrás. Dice, o conteúdo é muito importante. Ele diz, o conteúdo é muito importante. Porque o conteúdo são os produtos que manejas no comércio. Porque o conteúdo são os produtos que você utiliza no comércio. Mas ele não sabia de três áreas de produtos, ainda há dez anos, que mais estão sendo interessantes para os consumidores. Mas ele não falou sobre os três produtos que são os mais interessantes, mais atuantes para os consumidores. Atualmente, os consumidores buscam três tipos de produto. Procuram três tipos de produto. Ecológicos. Ecológicos. Correto? Correto? Orgânicos. 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 Eu digo que a minha letra é pior que um médico borracho bêbado. Aqui as receitas também não dá pra ler, né? Tu dizes, isto é chino. Isto é chinês. Mas você entrega pra farmácia. E entende. E ele consegue entender. A minha letra é igual. Então, os produtos, o conteúdo que mais busca a gente agora que as pessoas estão procurando que sejam produtos ecológicos. Que sejam ecológicos. Já não somente produtos para lavar ou para ingerir. Não, não somente produtos para lavar e ingerir. Também estão buscando a energia ecológica. Também estão procurando a energia ecológica. Graças ao Brasil. Graças ao Brasil. Muitas empresas grandes e a energia nos Estados Unidos está mudando. Há muitas empresas grandes nos Estados Unidos. A energia está mudando. Ao álcool, ao etanol. Ao álcool, o etanol. Não o creem? Vocês não acreditam? Esperem-se um pouquinho. Esperem mais um pouquinho. Mas já há investimentos multimilionários. De tecnologia brasileira. De tecnologia brasileira. Para produzir álcool nos Estados Unidos. Para produzir álcool nos Estados Unidos. Ecológicos. Produtos orgânicos. Orgânicos. Todos sabem o que é um produto orgânico. Todos sabem o que é um produto orgânico. Não pesticidas, não fertilizantes, não insecticidas. Nada disso. Não insecticida, não pesticida. Porque está demonstrado. Porque está. Demostrado. Está demonstrado. Cientificamente. Cientificamente. Que esses produtos que não são orgânicos. Que os produtos que não são orgânicos. E que usam insecticidas e pesticidas e cada vez mais fortes. Que usam insecticidas e pesticidas cada vez mais fortes. provocam enfermidades crono-degenerativas nos homens. Conhecem a palavra farmacêuticos? O mundo agora é de nutracêuticos. Nós temos nutracêuticos que previnem os farmacêuticos. Minha mãe fuma muito me custa 3.500 pesos, 350 dólares cada 15 dias de farmacêuticos por seus hábitos de fumar e a sua cultura que não a previniu não a previniu das doenças do enfisema que agora ela tem. E no entanto com os nutracêuticos atualmente tem uma vida melhor que talvez já hubiera acabado se não fosse por os nutracêuticos. Talvez já tivesse até falecido se não fosse pelos nutracêuticos. as pessoas estão procurando isso. O conteúdo é muito importante estar na tendência correta. São ecológicos, orgânicos e... a outra que me falta... são ecológicos, orgânicos e... me falta outro, mas isso... ah, e de saúde, prevenção de saúde. E aqueles que previnem... para prevenir saúde. Saúde, sim. Prevenção de saúde. A prevenção da saúde. O que posso tomar para evitar minha osteoporose? Que produtos existem para evitar a osteoporose? Diabetes. Aqui há um problema de diabetes em Brasil. Aqui no Brasil tem problemas de diabetes. Quem de vocês levanta a mão e conhece alguém de sua família ou um amigo que tem diabetes? Quem de vocês aqui conhece alguém na sua família? Voltense a ver. No México. Que é muito parecido ao Brasil. É muito parecido ao Brasil. São muito paralelos em muitas coisas. Inclusive no tráfego. Inclusive no tráfego na rua. No trânsito. No trânsito. 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 Sim. No trânsito. Tenemos que em 2020... A estadística diz que em 2020... 50% da população vai ser diabética. E o 50% não vai saber. É certo. O mesmo acontece no Brasil. A gente, por hábito de comer sem informação, vai sofrer de diabetes sem saber. de repente ela perde um pouco a visão a não cicatriza bem ou tem falha em algum órgão. E já é muito tarde. Outra notícia que não sei se passa em Brasil. Outra notícia. Eu não sei se acontece aqui no Brasil. Quando tu firmas uma aplicação de seguro de vida ou de gastos médicos em México. Se você é diabético não importa se você tem 20 anos, 25, 30 anos não é aceitável. porque são tantos os problemas da diabetes que não conheces estadisticamente o custo. Porque você não sabe estadisticamente qual é o custo. Então é muito importante saber que temos de oportunidade no mercado futuro. Então é muito importante a gente saber quais as oportunidades que a gente tem no mercado do futuro. E finalmente a franquia. O que é o nosso negócio? Quando me perguntam qual é o nosso negócio? A que você se dedica? E quero regalar-lhes essa forma de como eu apresentar o negócio. Eu vou dar de presente para vocês essa forma de falar. Eu tenho uma franquia de distribuição de produtos orientados para a saúde orgânicos e nutracêuticos através da internet. Esse é o meu negócio. Vocês podem usar isso para mudar a perspectiva das pessoas do que era antes para agora. Conteúdo está resolvido por a empresa. Isso se resolve pela empresa. O negócio se concentra em criar a comunidade. Vocês são parte da comunidade deste negócio. E sua missão igual a minha é fazer essa comunidade o maior possível. E temos uma estratégia. Estão convencidos? Seguimos. Por que mudar de marca, então? Por que mudar de marca? Por que mudar de marca? Vou falar dos motivadores de consumo. Vou falar para vocês dos motivadores de consumo. E por que você pode fazer este negócio de uma comunidade tão poderosa? E por que você pode fazer dessa comunidade tão poderosa? Nossa estratégia é criar uma comunidade de aprendizado primeiro com a ajuda dos uplines na mesma equipe. Quando a Regina fala de equipe, equipe pessoal e equipe de casal também aplica o código de honra do equipe aqui. Se eu te coloco e te invito ao negócio aqui, eu te vou pedir três requisitos. E vou pedir. Porque eu vou criar para você uma equipe em profundidade uma comunidade que vai facturar e a que lhe vou pedir o mesmo requisito em todos os demais dos tiempos. E eu vou pedir o mesmo requisito para todos eles. Três requisitos. Uno, facturar por menos 200 pontos. Um, facturar pelo menos 200 pontos. E lhe ajudo a como facturarlos. E vou dizer a alguns como facturar. Tudo o que eu disse anteriormente de nutracéuticos, de produtos orgânicos, de produtos ecológicos, tudo o que eu falei antes de produtos nutracéuticos ecológicos orgânicos, vão ser que cambie de marca. Pode ser que eles mudem a marca. Pode ser. Pode ser. Se ele é consciente de ecologia, vai mudar a marca. Se ele é consciente dos nutracéuticos, e seu benefício, dos benefícios, vai comprar. assim que lhe ensinou a como fazer este consumo de 200 pontos. A segunda coisa que eu peço é que se mantenha na franquia. O que é manter na franquia? Ouvir os CDs, livros e seminários. de fato, vocês também já incluem dois boletos de seminário quando inscrivem alguém, correto? Isso. Quando a pessoa entra no negócio, quando eu patrocino, eu já coloco dois convites de seminário para ele. Se você não faz isso, eu não posso colocar você nesta comunidade de crescimento. Onde os do equipe, as outras pessoas da equipe, vamos ajudar você a criar faturamento nesse negócio. É como se você tivesse uma loja que leva os clientes todos alinhados para quando você abra essa loja. Quanto custa isso? É o que nós estamos fazendo aqui. Colocar clientes que vão cumprir o requisito de compra porque todos eles vão cumprir essa comunidade de aprendizagem. O terceiro requisito é que, por menos, aporte uma lista que aporte uma lista que dê uma lista das pessoas e que, por menos, dois deles sejam colocados neste grupo que nós vamos formar e cumpram com os mesmos requisitos. Assim que, rapidamente, podes ver um crescimento quando você está aqui. Como? Estou facturando e ainda não entendo o negócio. Tem muitas pessoas que entram aqui com uma cara de ceticismo, de descrença. Outros, não só o ceticismo, mas o enojo. é com nojo. Sim, enojo. Enojado. bravo. Sim, bravo. zangado. Outros, assim como, bueno, como, pois firmo. Outros, bem assim, ah, tá bom, vou assinar. Sem compromisso. Sem compromisso. Pero nadie é tão tonto, mas, nadie, tão tonto, nadie está, ninguém é tão bobo para ver por internet que se está movendo o produto em seu grupo, em sua comunidade. Então, todos estes cambiam a outro tipo de atitude. O difícil é fazê-los que entram nos três requisitos. Mas, se você fala do conteúdo, você vai ter sucesso. Então, a mudança da marca tem que ver com o compromisso da equipe. O código de honra da equipe. E como se começa a resolver tudo isso? Outro argumento que falava com Marco, falando dos nutracêuticos, eu aprendi que cada comida é uma receita. Como se fosse uma receita médica. E cada vez que comes três vezes ao dia toda a sua vida, e cada vez que você come três vezes por dia durante toda a sua vida, você está alimentando o DNA das suas células. E do que você come, vai ver o que é saudável, ou não. E os nutracêuticos ajudam a que você tenha uma prevenção de saúde muito importante. Este é o conceito geral que nós estamos desenvolvendo. E a pessoa lhe diz, quando chega aos 12%, e somente quando seja responsável, suficientemente responsável, para você criar uma equipe nova, é que você deve abrir a sua lateralidade. Só quando você já esteja capacitado. Porque senão você vai perder o negócio. e isso tem que ser preparado muito bem. Aqui tem uma das três patas esmeraldas, um dos três grupos esmeraldas. Aqui tem uma das três pernas que vão te levar a esmeralda. Nós vamos ajudar você a fazê-la. As outras duas são sua responsabilidade. Mas te recomendamos que não o hagas se não estás capacitado. como é que você vai fazer desse negócio um sucesso? Com informação. Vindo aqui. Vindo aqui. Vindo no Open. Associando-te. Associando-se. Olhando ideias de como comercializar produtos ou como consumirlos. Aprendendo como comercializar produtos. E, finalmente, como desenvolver essa estratégia. E, finalmente, como desenvolver essa estratégia. para nós tem sido uma revolução essa nova estratégia. Atualmente, no México. 60% do faturamento global no México é através desse sistema. E, nos Estados Unidos, uma estratégia muito similar com uma estratégia similar tem um milhão de PVs de incremento cada ano. Nós não estamos brincando com essa estratégia. Você vai se fazer milionário sempre e quando creas e sepas que tens nas mãos. Eu somente faço isso. A maioria das pessoas está em duas atividades econômicas. E eu entendo. Aqui, o único que vai entender é que entre Bill Gates ou os Almeida ou os Vieira ou nós o que nós temos em comum agora é o tempo. As pessoas que trabalham para outros também têm como denominador o mesmo tempo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Sim. Mas, com duas horas nesse negócio seis por semana você pode fazer muito mais que um que trabalha 20 anos do que aquele que trabalha 20 anos como empregado. No nível que coloque como empregado. O único que temos como valor aqui é entender é que aqui nós podemos duplicar o nosso tempo. Em inglês se diz liberar o seu tempo. Em espanhol não sei é apalancar o seu tempo. Se diz apalancar? Alavancar o tempo. Ou seja que com muito pouco você sabe que uma palanca mecânicamente se tem um braço largo com muito pouco esforço pode levantar um auto ou o que seja porque tem uma palanca por meio um princípio mecânico um braço mecânico. O tempo é igual para todos nós. Mas aplicar duas horas por dia nessa estratégia vai te produzir muito, muito mais do que todo o seu trabalho do seu outro trabalho. Eu tenho muitas coisas para dizer antes de começar a história. tem um ditado que diz escolher é renunciar. Se você não aprende isso bem você vai estar dividido e uma pessoa dividida sofre. É como os mexicanos que estão nos Estados Unidos. Vão pensando que vão ficar lá durante só um tempo. então não aprendem a falar inglês. Só trabalham físicamente. Mas eles não escolheram ainda ficar nos Estados Unidos. Então eles não aprendem a cultura americana. No fim de semana então se dividem de um lado recordando o México. Tristes. Ah, vão chorar por causa do México. Tristes. Porque estão divididos. O mesmo acontece com os negócios de um e outro. A mesma coisa acontece com os outros negócios conosco. Quando você vê essas duas horas nesse negócio são duas horas neste negócio. Renuncia a outro. Renuncia a outro. Dá prioridade a esse negócio. E pouco a pouco vas a trabalhar duas e não vai saber o que fazer nas outras 22 horas. É incrível o avanço que dá alavanca nesse negócio. Perdão. Parece que não me sei outra palavra em espanhol. Está bem? O tema é que esta estratégia a questão é que esta estratégia escolhe a fazê-la. Faz uma diferença enorme entre meio estar neste negócio e ter sucesso no negócio. Tengo outra forma de dizer algo interessante que a mim o pessoal me pegou muito que eu fiz esta frase para mim. Eu tenho outra coisa para falar que me fez muito importante para mim. E para mim o sucesso em tudo é aceitar ou criar hábito do que não gosto de fazer. E assim me funcionou. Se lhe repito o sucesso para mim é fazer um hábito de as coisas que não gosto de fazer. Uma vez que você aceita isso pode ter êxito em um gimnasio porque a gente gosta de ir ao gimnasio numa academia. As pessoas gostam de ir à academia. Não gostam de ir ao gimnasio mas sim gostam do resultado. Mas são duas horas mais cedo todo dia. Trabalhando o corpo. É horrível. Mas se você transforma isso num hábito você vai terminar como o governador da Califórnia. Que por certo mesmo que seja estrangeiro austríaco feio muito feio sabe o que é disciplina. e somente por isso é governador da sexta economia do mundo. Não importa sua cultura anterior. Não importa de onde veio. O único fator que ele tem ao seu favor é que ele é determinado. E é o único que vê a gente. É o único que precisa. e votou por ele. E que as pessoas votaram por ele. Votariam por você seus downlines. Votariam por você seus downlines. Agora regresamos. Daqui a pouco a gente volta. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto o pessoal como o profissional. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.